E depois, pedindo a parar Joga pra cima essa zorra! A bondagem! Pensei! Meu senhor! Olha que a minha barana sacava Depois de me der para embora E eu arrasso a minha A minha barana sacava Agora já subterrinho Depois de me der para embora E eu arrasso a minha Pensei! E depois! Mãozinha pra cima Oh, que história, amo vocês de paixão, hein? A minha barata só acaba Vai na chance de ver mim Depois de ir embora Pra mim, eu arraso a vida A minha barata só acaba Joga o marzinho da luta Não viva o senhor, não viva o senhor Ah, que depois Que depois Que depois Depois Joga o marzinho Só quem fez a mão Joga a mão pra cima Quem fez o senhor, hein? Joga a mão pra cima 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 Sim, 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 sim... Sim, sim, sim... Sim, sim, sim... Eu vou já assistir!